Vamos dar início a mais um programa Divina Escola, falando a respeito do sacramento da confissão. Estávamos falando no último programa a respeito da necessidade da importância do exame de consciência. Às vezes nós vamos para o confessionário um pouco despreocupados, porque sabemos que o padre já conhece tudo, já sabe toda a moral, e se houver alguma dúvida ele vai nos perguntar. Não se deve dirigir para o confessionário dessa maneira. O importante para uma confissão bem feita é necessário que haja uma preparação, sobretudo por parte do penitente. Não adianta se basear só no conhecimento do padre, é necessário se basear sobretudo no exame de consciência bem feito. É mais ou menos como um rei, um rei que tem vários inimigos, inimigos que estão em torno dele, estão em torno do território dele. Se ele quer acabar com os inimigos, ele deve procurar a todos e cada um de maneira dirigente, e a fim derrotar, matar cada um dos seus inimigos. Ora, nós sabemos que os pecados que nós cometemos são os nossos principais inimigos, são, enfim, os elementos que nos afastam de Deus na nossa vida. Então, para nós termos essa proximidade tão importante de Deus nas nossas vidas, é necessário fazer com que os inimigos se afastem. E por isso também é importante conhecer a cada um deles. E daí a necessidade de fazer um muito bem feito exame de consciência, para fazer uma boa confissão e assim derrotar os nossos inimigos, que são os pecados que nós cometemos, os pecados para os quais nós temos inclinações de cometer. Bom, então como é que se faz o exame de consciência bem feito? Como é que se faz essa preparação bem feita para uma confissão? Antes de mais nada, é necessário rezar, é necessário orar. Nós sabemos que nada de bom nós fazemos pelas nossas próprias forças. Para nós, enfim, cumprirmos qualquer objetivo em nossas vidas de maneira decente, de maneira bem feita, é necessário nos apoiarmos nos auxílios sobrenaturais, nos apoiarmos nos auxílios de Deus. Então, por isso, nós devemos fazer, na hora do nosso exame de consciência, como fez o cego do Evangelho, que se aproximou de nosso Senhor e disse, Senhor, que eu veja. Nós também devemos oferecer orações a Deus, nosso Senhor, a Nossa Senhora, pedindo para que eles iluminem as nossas consciências, para que nós vejamos as nossas faltas, conheçamos a gravidade de cada uma delas, para assim, depois, nós declinarmos adequadamente diante de um confessor. Todo mundo já teve uma experiência de fazer limpezas em lugares ou objetos. Certa vez, uma menina precisou limpar o seu quarto. A mãe dela mandou, o quarto estava bastante bagunçado, bastante sujo, e a mãe disse, olha, filha, vai limpar o seu quarto, vai arrumar aquela bagunça toda que lá se encontra. Ela até ajeitou uma outra coisa lá, mas não viu nenhuma sujeira, e disse à mãe, depois de ter saído do quarto, mamãe, eu não vi sujeira nenhuma, não tem nada para limpar no meu quarto. Ah, tá bom, minha filha, deixa eu ir lá que eu vou lhe ajudar. E aí foi junto à filha e realmente verificou que não tinha sujeira nenhuma no quarto, mas só foi abrir a janela, abrir um pouco melhor as portas do quarto, enfim, acender a luz. E aí foi possível verificar que o quarto estava bastante empoeirado, muito sujo. Assim também em relação à nossa consciência, nós precisamos da luz de Deus para nós conhecermos os nossos pecados. Precisamos que Deus ilumine a nossa consciência para percebemos a sujeira que há nela. E daí a importância de, antes de fazer o exame de consciência, dirigirmos a Deus, a Nossa Senhora, ao nosso anjo da guarda, uma prece, pedindo que eles iluminem, enfim, a nossa mente para conhecermos os nossos pecados. Outra coisa que é necessário também para um exame de consciência bem feito é procurar diligentemente os nossos pecados. Ou seja, mais ou menos como alguém que tem um negócio e no final do dia tem que prestar contas para um outro ou para si mesmo. Ele procura diligentemente, enfim, todos os cálculos necessários para terminar aquele negócio, ele procura fazer com diligência tudo direitinho para verificar os lucros e os prejuízos do dia. Assim também o exame de consciência. Para fazermos uma boa confissão é necessário um exame de consciência dirigente. Enfim, nós pararmos, pensarmos, entre aspas, calcularmos tudo o que nós fizemos para depois oferecer a Deus os nossos pecados através da confissão. É ruim, para efeito do exame de consciência, fazê-lo de modo apressado. Ou seja, fazer de modo corriqueiro e sem verdadeira reflexão. Claro está que o exame de consciência deve ser feito com um determinado equilíbrio. Conta-se que Santa Margarida Alacoque, certa vez a lei ia se confessar e examinava-se de modo excessivo. E elas tantas, ela estava muito inquieta, muito perturbada, e Nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ela e pergunta, por que tu te atormentas tanto? Fazes o que podes. O importante é que a gente faça o exame de consciência bem feito. E Nosso Senhor dizia para ela, eu amo os corações contritos que acusam com sinceridade os pecados. Então, desde que nós façamos o nosso exame de consciência com a devida retidão, com a devida clareza, enfim, com honestidade em relação a nós mesmos, depois, na hora de uma confissão, seguindo esse mesmo estado de espírito, a confissão será bem feita e nós seremos perdoados de nossos pecados. Outro problema que é necessário estar atento no exame de consciência é também, enfim, a seriedade. É necessário que nós façamos o exame de consciência com, enfim, com a devida seriedade, com acusando a nós mesmos, ou seja, tendo a devida retidão, a devida honestidade em relação a nossa própria consciência, como aconteceu numa visão do profeta Ezequiel. Deus, alas tantas, disse para o profeta, para ele olhar. Olhar para onde? Para um buraco. E o profeta olha e Deus pergunta para ele, o que você vê? Eu vejo um buraco. Então, Deus diz para ele, vai lá dentro. Primeiro, escava a parede e vai lá dentro. E o profeta faz isso, vai escavando a parede a partir do buraco e entra em um determinado ambiente. E lá ele vê todo tipo de pecados, todo tipo de abominações. É a mesma coisa que nós devemos fazer em relação a nossa consciência com bastante seriedade e com bastante honestidade. Observar as falhas dela, escavar a nossa consciência para ele perceber aquilo que há de errado em nossos corações, em nossas vidas, para assim mudarmos a partir de uma boa confissão. Também é preciso tomar um certo cuidado nessa diligência com o que nós poderíamos chamar de exame de consciência do livro. Uma vez, uma moça se baseou num manual de confissão. Alguns livros de piedade muitas vezes apresentam isso, um bom exame de consciência. E uma moça quis se basear naquele exame de consciência para fazer a confissão dela. E o que ela fez? Pegou o livro e foi copiando todos os pecados que apareciam ali. E depois ela se apresentou diante do sacerdote para fazer a confissão dela. Diante do padre, já ajoelhada, começou a ler. E o padre, um pouquinho assustado, percebeu que ela, que era uma menina muito jovem, não teria capacidade e possibilidade para cometer os pecados que estavam ali descritos no exame de consciência. E perguntou para ela, mas minha filha, você fez isso tudo mesmo que se encontra descrito nesse exame de consciência que você está lendo aí? E ela disse, não padre, pelo amor de Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Ela não entendeu do que se tratava propriamente o exame de consciência. Ela simplesmente copiou as faltas que estavam descritas no livro e foi contando todas e cada uma delas para o padre. Mas, na verdade, o exame de consciência deve ser feito em relação às nossas faltas, não em relação às faltas que se encontram nos manuais e nos livros, simplesmente. Devemos, se for o caso de fazer escrito por algum problema de memória, copiar apenas aquilo que nós de fato fizemos, apontando o número e as circunstâncias agravantes. Bom, justamente a respeito desse ponto é o que nós vamos tratar no próximo programa. Vamos falar a respeito da necessidade de acusar o número dos nossos pecados e as circunstâncias que agravam cada um deles. Com isso, nós terminamos o programa de hoje. Então, vamos, como sempre, dar uma bênção para concluir os temas que nós estamos tratando. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.